Oi, pessoal, boa tarde. Para cantarmos juntos hoje, eu trouxe uma composição do Chico Buarque de Holanda, Sonho de um Carnaval. Chico nasceu no Rio de Janeiro, em 1944, cantor, compositor, musicista, dramaturgo e escritor. E o Carnaval, e tem as suas origens na Antiguidade, que era um período anual de festas profanas, provenientes de ritos populares e de costumes pagãos. Foram recuperados pelo cristianismo, apontando, então, o período que antecede a quaresma. No Antigo Egito, havia as festas de Ísis e do Boiapes. Entre os hebreus, há festas das sortes. Os gregos antigos tinham os bacanais. E em Roma Antiga, existiam as Lupercais e as Saturnais. E em Roma, também, o Navigum Ísides, que existia no navio de Ísis, que carregava a imagem da deusa, a praia, para abençoar o início do velejamento. Esse navio era seguido por um cortejo de máscaras. Alguns estudiosos consideram o Carnaval como um rito de passagem da escuridão para a luz. Vamos lembrar que no hemisfério norte, onde teve as origens dessas festas pagãs, estávamos no final do inverno e no início da primavera. Então, uma passagem da escuridão do inverno para a luz da primavera. Essa música Sonho de Carnaval foi gravada pelo Chico em 1966 no álbum Chico Buarque de Holanda. Vamos? Carnaval Desengano Deixei a dor em casa me esperando E brinquei, e gritei, e fui vestido de rei Quarta-feira sempre desce o pano Era uma canção, um só cordão e uma vontade De tomar a mão de cada irmão Pela cidade No Carnaval Esperança Que gente longe viva na lembrança Que gente triste possa entrar na dança Que gente grande saiba ser criança Carnaval Desengano Deixei a dor em casa me esperando E brinquei, e gritei, e fui vestido de rei Quarta-feira sempre desce o pano Carnaval Carnaval pela cidade, no carnaval, esperança, que gente longe viva na lembrança, que gente triste possa entrar na dança, que gente grande saiba ser criança. Eu sou Cissa Sensone e é uma alegria cantar aqui com vocês. Evite sair de casa, mas se precisar sair, se proteja, ok?